salve salve galera sejam bem-vindos a mais um tutorial básico prático e rápido pessoal anda tendo dificuldade como ativar a câmera zero tá vamos fazer uma coisa bem simples aqui apenas a parte de configuração vamos lá no config e alterar o código e deixar a câmera zero e o console ativado nós vamos aqui em documentos eurotrack simulator 2 pasta config pessoal tem que estar nesse formato bloco de notas se não tiver vocês vêm aqui abrir como e colocar nesse formato aqui tá aberto primeiro vocês vão vocês vêm logo aqui em baixo é bem simples tá o console aproveita e arruma o console também e para câmera zero tá logo aqui em cima é o developer tá caso não consigo encontrar não comprou é que de ver o outro aumenta se não encontrar clica aqui acima localizar achou que é o developer no de vocês vai estar zero então vocês altera de zero para um vem aqui salvar é aproveita e arruma o console aqui ele também vai tá zero tá vindo para vocês dessa maneira aqui é só isso tá com só ele tá ativado e a câmera zero está ativada lembrando que tem que estar com o jogo fechado e salva tudo que você mexe aqui não mexe mais nada tá que isso aqui é o config do seu jogo se quiser coisa errada abraço o abraço tá pessoal espero que tenham gostado é apenas isso vai estar ativado câmera zero e o console ok é só isso espero que tenham gostado muito obrigado fiquem com deus na próxima eu vou é só demonstrar como fazer o o teleporte utilizar a câmera zero o pessoal muito obrigado fiquem com deus até a próxima tchau